Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão Joga baixinho, joga baixinho minha banda, joga baixinho minha banda Joga a mozinha pra cima, que ama nosso Senhor Jesus Cristo Joga a mozinha pra cima, quero viver, quero viver, joga Joga a mozinha pra cima, joga a mozinha pra cima, que chegou a tecnologia wy phenomenal que. 1, 2, 3 Vai do chão quando eu action eu action eu. Apenas de rir Caminho no paredão E quando eu chego no paredão Eu só quero meu paredão Essa galera é massa Eu gosto dessa galera Daquele gentil E eu sou da realidade Alô, tio E quando eu chego no paredão Agora fica no chão Fica no chão, fica no chão Fica no chão, fica no chão Fica no chão, perereca Fica no chão, e o bolo chão Fica no chão, perereca Fica no chão, fica no chão A galera não sabe a que eu se chamei Gabriela, eu estou junto E eu chego no paredão E eu caio no chão Quero ver Um dos Trancados Um dos Trancados Quero ver Quero ver Aquele E por que é SoundCloud Um dos Trancados Mania de Gueto 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 A novinha O ponto toca no dia De campo novinha O chão quer ver, esquenta Quando chega, vem cá no sul A galera na paz, chega na paz Vem cá na paz E chegou uma rede de um grande ganho Esquenta, esquenta E a galera da onde aí? A galera da onde? A galera da onde aí? Magida Magida Sente o tempo Estamos lento Esquenta, esquenta, esquenta A galera do sinto maravilhoso Imagina Esquenta, esquenta, esquenta Imagina Esquenta, limão Imagina Quando chega o Icaducio É a novinha O ponto toca a mania De campo novinha O chão quer ver, esquenta Quando chega, vem cá no sul Seu o sinal, não vem perto de meia Sortece a FIBA A Lofinilson Imagina Esquenta, esquenta, esquenta Imagina Eu falei que o vizinho é pra cá Periquita Imagina Imagina O Icaducio Imagina 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 O Icaducio O Icaducio O Icaducio O Icaducio Icaducio O Icaducio Mandei minha galera do Jogamérico aí Tamo junto Tamo junto Tamo junto E escolhe a posição que você quer sentar Toma 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 Tomei! 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 Vai dirigindo da pista na minha Vai dilisando na pista não é? Vai dilisando, vai dilisando na pista não é? Vai dirizando na pista na minha Vai dirizando, vai dirizando, vai dirizando Vai dirizando na pista na minha Vai dirizando, vem cabeça Vai dirizando na pista na minha Vai dirizando na pista na minha Vai dirizando, vai dirizando Olha a pedido agora Um, dois, um, dois, três, cinco Escolhe a posição que você quer sentar Toma, toma, toma Toma, toma Isso aí, isso aí Toma, toma A localia, a delícia Que vem o verão Toma, toma Vai dirizando, vai dirizando, vai dirizando Vai dirizando na pista na minha Vai dirizando na pista na minha Vai dirizando, vai dirizando restricted Vai dirizando, vai dirizando Vai derizando, vai dirizando Vai dirizando na pista na minha Vai dirizando, vai dirizando Vai dirizando, vai dirizando, vai dirizando Vai dirizando, vai dirizando Escolhe a posição que você quer sentar Toma, toma Isso aí não faço não Injeção esse dia é de então eu falei que o marido é desse jeito bebê eu vou dar ele sem massage o índio é sem massage é bom, é água terceira do fototax é bom, é água terceira do fototax eu falei a ver sem massage o índio é sem massage ele é o cara que sabe é bom, é água terceira do fototax é bom, é bom, é bom é bom, é bom é bom, é bom é bom, é bom, é bom é maravilha de mim é bom, é bom é bom, é bom é bom, é bom é bom, é bom, é bom sem massage quer dizer que a verdade é o corão é bom sem massage, o corão do corão estamos juntos TV é cadeirão é localão sempre de um dos caras é sempre de um dos caras é sempre de um dos caras o pomar em terceiro massage com o volume sem massage é bom, TV é cadeirão é sempre de um dos caras éור de quem você pode desqueiringando e quando seus zrobis é um dos caras é um dos caras é igual é igual que Josh vai no rão é igual é igual é igual A CIDADE NO BRASIL 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 É ou não é? E aí? Tá ligado, né, bandido? Tá com certeza? E aí? É nóis E não é pra de nóis? É nóis E aí? É nóis É pra de nóis? É nóis Sai do sal, sai do sal, sai do sal Vai aqui no reviso 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 E aí Tchau, tchau.